O Fórum Brasil-Turquia reuniu mais de mil empresários, todos com o único interesse, investir no Brasil. A Turquia acredita que o país é a porta de entrada para os mercados da América Latina e quer um acordo Turquia-Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que os dois países oferecem oportunidades. Dilma Rousseff lembrou que o Brasil e a Turquia juntos dispõem de um mercado de 270 milhões de consumidores nos dois países e que os investimentos dentro de casa, mais a diversificação de parceiros comerciais, principalmente países em desenvolvimento, têm ajudado a superar as consequências da crise financeira internacional. A presidenta citou exemplos e oportunidades em que os dois países podem trocar tecnologias e investimentos, como na aviação, setores de energia e Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu acredito muito na aproximação entre os nossos países, porque eles estão em etapas similares de desenvolvimento e de crescimento econômico. Acredito que um caso importante é a compra das aeronaves civis da Embraer. A presença da participação turca em projetos comuns com o Brasil nessa área, como é o caso do avião de transporte KC-390. E os nossos respectivos graus de desenvolvimento tecnológico favorecem associações empresariais em diversos campos. A realização da Copa de 2014 e da Olimpíadas de 2016 no Brasil abre grandes oportunidades para os empresários da construção civil da Turquia no Brasil. A presidenta Dilma também quer a Turquia junto com Bélgica e Brasil no mesmo bloco para discutir questões convergentes e de interesse dos três países no encontro do G20 em novembro em Cannes, na França. Abertura Abertura